Olá pessoal, outro equipamento ligado ao tiro, equipamentos, acessórios, é esse outro canivete aqui, apelidado de tático, porque ele é multifunção, tá? É um canivete da Defender Extreme, preto e de acionamento manual, tá? Pra abrir ele, você pode tanto puxar pelas laterais aqui, quanto com o indicador com esse pino reserva, que é o mais utilizado. Ou pelas suas laterais. Ela tem uma mola um pouco mais forte do que os outros, então puxando aqui ela abre muito mais rápido. Certo? Sua trava, ela é uma trava acessória, ela não é a trava de algumas outras facas que já é a própria armação fazendo trava, ela é uma placa adicional, foi colocada aqui, tá? Mas que parece ser bem resistente. Só colocar na lateral e já destrava o eixo da sua lâmina, tá? Essa lâmina, ela é apenas de fio, ela não tem serra, tá? Mas é bem interessante. Essa aqui já tá bem gastadinha mesmo, era de uso particular. Então você vê que ela tá bem arranhada, mas ela já aguentou bastante coisa. E a anatomia dela também é muito legal, né? Esses encaixes pra dedo que ela tem são muito funcionais, muito útil. Além disso, é considerado tático porque tem mais de uma função. Ela tem o pino corta-vidro, né? É o quebra-vidro, na verdade. É um pininho pra quebrar um vidro no caso de emergência, vidro de carro, ou qualquer caso de emergência. E ela também tem o chamado corta-cinto. Que muita gente pega escadeados e não sabe pra que serve, né? Mas essa pequena lâmina, esse pequeno gilete aqui dentro é considerado corta-cinto. No caso de acidente, de trânsito e tudo mais, você pode se livrar do cinto emperrado no seu banco, tá? Então, multiuso. Canivete bem interessante, bem resistente. O aço é 440 também, como a maioria dos canivetes. Com um belt clip que, nesse caso, ele já abriu bastante. Esse, acho que a única coisa que erraram nesse projeto foi colocar esse belt clip um pouquinho mais folgado, né? No resto, bem legal, bem interessante. Fácil de usar e não te deixou na mão. Pelo menos, todas as vezes que eu precisei, não me deixou na mão. Bacana, canivete multiuso. É uma anatomia legal, ele é fino. Até que fino, tem canivetes bem mais grossos, né? Então, ele é bem funcional. É isso aí. Canivete Defender Extreme. Multiuso. Tá? Ele é manual, mas tem uma mola tão forte que parece muito os automáticos. É isso aí. Mais um ente testado. Valeu.